Oi, Drauzio, tudo bem? Esse vídeo de hoje é pra você! Eu vencei em te mandar um vidinho pro WhatsApp, como eu fiz outra vez, mas dessa vez o assunto é muito legal e aí eu queria dividir com você e também com todo mundo. O diretor de uma escola teve que demitir um professor por assédio sexual e ele tava com muita dificuldade de explicar isso, né, tanto pros professores quanto pros alunos porque mesmo com provas e uma investigação que foi feita, todo mundo defendia o professor. Porque ele tem família, porque ele é casado, vai demitir, né, consideraram apenas mudar ele de unidade e esse diretor teve que, junto com algumas professoras, né, lutar muito pra conseguir fazer justiça naquela situação, né afinal, ele prejudicou várias alunos. Esse diretor viu na timeline dele do Facebook o vídeo que eu fiz pro seu canal, falando de estupro. Então eu fui convidada pra ir até lá e conversar com esses jovens e adolescentes, começa de 14, vai até uns 18, 20, 20 e pouquinhos. É perigoso, certo? Tem um grau de risco. Pra explicar o que é assédio sexual, o que é estupro. Aí foi, assim, de uma riqueza. Digamos que vocês estão responsáveis por uma criança de 5 anos e essa faca está em cima da mesa. Dá uma faca pra uma criança, não interessa se a criança pediu a faca, se ela se machucar, a responsabilidade é do adulto. Né, no caso de um professor assediando uma aluna, nem que a aluna estivesse pelada dançando na frente dele, ele não pode fazer nada. Simplesmente, parem de passar vergonha. Se o cara pede um útil pra vocês, meninas, mandem um caralho. Ok? Foram 230 adolescentes que agora estão mais espertos, mais instruídos. Muitos foram super corajosos pra contar que já tinham sido estuprados, estupradas, violentados. Então esse vídeo é pra te agradecer. Eu vi que você fez um vídeo dizendo que às vezes demora um pouco mais pra essa galera das antigas pegar as manhas da internet. Mas essa manha da colaboração que não tem competição, tem espaço pra todo mundo, você já entendeu. E foi um dos primeiros, pouca gente consegue dar espaço dentro das suas mídias pra quem tem algo importante pra falar. Então, quero te agradecer. Agradecer a esses adolescentes maravilhosos. Muitos super preocupados porque namoram meninas que sofreram violência sexual. Muitos homens preocupados. Então vem aí uma nova geração. E agradecer especialmente a você que sofreu alguma violência sexual e que falou sobre isso. Se você puder falar, fale, porque tem gente que não pode. Tem meninas que moram junto com os pais que abusam delas. Com os padrastos. Porque a ordem geralmente é essa. Pai, padrasto, vô, tio, amigo da família, irmão. Tá dentro de casa, é muito perto. E elas não podem. Como que uma menina de 13 anos, um menino de 13 anos vai se manifestar? Não vai. Não vai. Ele não pode sair de casa. A gente precisa da sua ajuda. Mas o mais chocante foi a fila que ficou no final pra virem falar comigo individualmente contando que sofreram algum tipo de estupro. A maioria foi estuprado mesmo. Eu não tô falando de assédio sexual. E eles não falam pra ninguém. Não falam pra ninguém. Porque a gente considera isso um tabu. Então nós temos uma missão nesse mundo. Que é permitir com que as pessoas falem o que elas estão sentindo. Muitos não falam pra família porque quando falam a família desconfia. Gente, na boa, se alguém vier pra você falar que foi vítima de abuso sexual, geralmente a vítima tá certa. Eu não conheci um caso que era mentira. O silêncio não ajudou ninguém até hoje. Os índices de estupro só aumentam. Os índices de assédio aumentam. Então não adianta a gente ficar quieto. Não vai funcionar. E a nova geração já vem silenciada. Não sabe o que pode falar. Muitos comentaram que já tinham sido assediados pelo professor. Mulheres e homens. Mas que não falavam nada porque não ia dar em nada mesmo. Afinal ele era assim. Hã? Sabe aquele seu amigo que assedia todo mundo mesmo? Brincam todo mundo mesmo? Fala mesmo? Não vai dar em nada? Muitos não falaram porque achavam que não iam ser defendidos. E é geralmente o que acontece. Então parabéns a essa escola. Parabéns a esses professores. E a gente precisa fazer algo real. Estou aqui. Quem quiser eu vou como voluntária nas escolas. Falo com os alunos. Adultos, adolescentes. Nunca é demais falar sobre esse assunto. E dar espaço para as pessoas exporem a sua opinião e as suas vivências. Que são muito mais do que vocês podem imaginar. Infelizmente. Muito mais do que vocês podem imaginar. Quando eu perguntei quem conhecia alguém que já foi estuprada. Mais da metade dos alunos levantou a mão. Então não adianta eu ficar quieta fingindo que estupro não existe. Porque eles sabem. Só que aí eles não vão ter instrução. Aí eles vão aprender com o que? Com vídeo? Com pornografia? É melhor que a gente ensine isso. Não adianta fingir que isso não acontece. Que sexo não acontece. Que violência sexual não acontece. A gente precisa falar sobre isso. Muito. A exaustão. E já estão fazendo isso.